Vixi, agora vai apertando, minhote. É isso aí, voltamos com o vídeo da minha lista, que você começou semana passada, com os 60 melhores filmes da minha vida. Como eu já expliquei lá no último vídeo, se você não assistiu, você pode clicar aqui em cima e assistir o outro vídeo primeiro. Eu vou estar aqui falando sobre os 60 filmes da minha vida, não quer dizer que sejam os 60 melhores filmes de todos os tempos, nem pra todo mundo, são os meus 60 melhores filmes. Aqui a gente continua do número 40. Tubarão. Tubarão foi o primeiro blockbuster do cinema, da história, da indústria do cinema. É um filme que ninguém dava nada por ele, o filme teve diversos problemas de produção, o tubarão não funcionava de jeito nenhum. E só a solução que o Spielberg tomou de esconder o bicho até o final do filme, já vale ele estar numa lista dos melhores filmes de suspense de todos os tempos. Fora a trilha sonora do John Williams, que é algo genial, eu gosto muito do Richard Dreyfuss nesse filme, e principalmente do Sebastian Shaw. A cena que os dois, os três na verdade, estão conversando sobre o USS Indianapolis e o ataque dos tubarões, é arrepiante, é só diálogo, cara. É cinema de raiz, e esse filme também me aterrorizou quando eu era moleque, eu fui assistir a primeira vez. Fora que eu amava ele de paixão, e quando eu fui a primeira vez pra Orlando, e tinha a atração do tubarão lá no Universal, eu fiquei maluco, cara. Adoro esse filme de coração. Por que eu não botei o Exterminador do Futuro 1 aqui? Primeiro que eu tenho um trauma de infância com esse filme, porque eu assisti ele muito novo, bem sem querer, eu tava no trabalho da minha mãe, tava sem o que fazer, aí me levaram pra biblioteca, filho de uma amiga da minha mãe também tava lá, e tinha uma locadora nesse trabalho, e aí a gente foi botar pra ver um vídeo, e era o Exterminador do Futuro, e quando chegou na hora que ele arranca o olho, eu fiquei traumatizado, enfim, tenho trauma de olho até hoje. Mas o Exterminador do Futuro 2, eu fui ver já no cinema, e cara, que filmaço de ação. Primeiro que tem o Arnold Schwarzenegger, que já era um grande ídolo meu, como o Brutamontes, o Brukutu dos anos 80, tem um dos diretores mais tacanhos e chatos de Hollywood, que é o James Cameron, mas nesse filme, ele dá um show de direção, cara. Direção, montagem, história, tudo dele, é inacreditável, assim, tem cenas icônicas já, tem Rasta La Vista Baby, tem um monte de coisa divertida no filme, cenas de ação de tirar o fôlego, efeitos visuais que na época me impressionaram muito, me deram um choque, assim, ver aquele cara virando o líquido, e enfim, é um filme excelente que tá no meu coração também. Duro de Matar, o melhor filme de Natal de todos os tempos, a história do Joe McClane, um cara que tá meio estranho com a esposa, acaba voando de Nova York até Los Angeles pra encontrá-la na festa de Natal, e quando ele chega lá, o prédio onde eles estão trabalhando sofre um atentado terrorista, digamos assim, e ele é um policial que tem que salvar a esposa, basicamente é isso. O que eu acho legal é que é um filme de ação improvável, na época, sempre que era um filme de ação, era um cara grande, forte, musculoso, que você sabia que era o exército de um homem só, mas nesse filme não, é um cara magrinho, sabe, policial, urbano, e o cara tem que dar conta de tudo, e os diálogos dele sozinho, falando com ele mesmo, e reclamando, é John, não sei o quê, cara, primoroso, tem Bruce Willis, apaixonante, o Bruce Willis era muito divertido, nessa época era muito engraçado, e fazia aquela série Gato e o Rato, enfim, é um dos filmes da minha infância também, que eu adorava, e hahaha, now I have a machine gun. Robocop, sim, esse filme foi outro que eu assisti na televisão a primeira vez, e foi um filme que explodiu minha cabeça, porque era muito violento, violento até hoje, é um negócio assim, visceral, é nego sendo explodido, porque foi melecado num lixo tóxico, e é atropelado por um carro, é o cara fazendo, nin, 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 estourando a mão do cara, é um épico de violência, mas é a história de um policial, que é assassinado, colocam ele pra ser a força policial máxima de todos os tempos, e ele, no meio do caminho, recobra a consciência de ser humano, e fica se perguntando se ele é homem ou se ele é máquina. Excelente. Conta Comigo, baseado num conto do Stephen King, dirigido pelo Rob Reiner, faz um trabalho excelente nesse filme, é um filme intimista, a história de quatro garotos, que partem em busca, no final de semana, de encontrar o corpo de um menino morto. Só que a história não é sobre isso, a história é sobre o fim da inocência, sabe? Quando eu era moleque, eu assistia esse filme, eu não entendia muito bem, assim, achava que no final ficava faltando alguma coisa, e hoje, já adulto, quando eu assisto, é muito mais fácil de entender tudo que acontece, é a jornada de transformação deles, e eu acho que todo adolescente tinha que assistir esse filme pra entender o que é deixar de ser uma criança e passar a ser um adulto. É um filme fundamental pra tocar o seu coração. Old Boy. Esse filme, quando eu fui ver no cinema, o final dele, a revelação final dele, é uma coisa tão de explodir a cabeça, que eu acho que foi até hoje a coisa que mais explodiu a minha cabeça dentro de uma sala de cinema na minha vida. Eu me lembro do sentimento de loucura que eu tive na hora até hoje. Fora que é um filme extremamente violento, gráfico, que não faz concessão, um filme que vem pra chocar mesmo, extremamente pós-moderno, uma coisa visceral. É um daqueles filmes pra você ter realmente na sua coleção e guardar e assistir todo ano, porque tem cenas, tomadas de câmera, o jeito com que ele foi montado, é outro clássico, e não é norte-americano, é a versão sul-coreana, tá? Edward Mãos de Tesoura Eu não gosto do Tim Burton, não consigo gostar. Acho que ele é prepotente, acho que ele gosta de ser bizarro, e as pessoas gostam muito porque ele é bizarro, mas ele acaba sendo só isso. Acho que ele tem poucos filmes que são realmente muito bons. Apesar de eu achar que ele, como designer, é muito legal. O design que ele faz pros filmes dele são sempre excelentes. Mas no Edward Mãos de Tesoura, eu acho que ele acertou, porque o filme é humano, o filme toca você, uma história simples de um Frankenstein moderno, ao invés de ter mãos, tem tesouras, lâminas. O filme é sobre bullying, o filme é sobre preconceito, o filme é sobre você se aceitar como você é. Eu assisti esse filme quando eu era adolescente, e ele foi muito importante pra eu me aceitar como eu era. Então eu acho que vale principalmente por isso. Fora que tem o Johnny Depp num dos melhores papéis dele, ele não tá histriônico. e a Winona Ryder linda, novinha, parecendo um anjo. Um príncipe em Nova York. Pra falar o que é esse filme na minha vida, vou falar em algumas palavras só. Sessão da Tarde, Punta Quintê, Soul Glow, Chocolate Sensual, Ed Murphy e John Landis. É isso, cara. Coração Valente. Não podia faltar um épico medieval. Coração Valente é o que resume tudo isso. É um filme dirigido pelo Mel Gibson, estrelado por ele também. E é a história do William Wallace, que era um escocês, que resolve enfrentar a coroa britânica, porque a coroa britânica acabou com a vida dele. Basicamente é isso. E é um filme sobre liberdade, é um filme sobre lutar pelos seus ideais, é um filme com uma trilha sonora incrível. O filme tem alguns probleminhas, né, ele não é historicamente fidedigno, mas não importa. O que importa é no final você ouvir o William Wallace gritando Freedom. Os Intocáveis. Brian De Palma, diretor desse filme, é um dos grandes diretores injustiçados, eu acho, de Hollywood, porque ele tem vários suspenses muito bons, ele é um grande fã do Hitchcock, por exemplo, e nesse filme ele mata a pau, cara, ele faz de tudo, ele ia subir e chupacana ao mesmo tempo, cara, dirigindo esse filme. Você tem o Sean Connery numa atuação fantástica como o Malone, é um filme violento, tem o Robert De Niro, uma trilha sonora do Anne Morricone, cara, é impossível falar todas as qualidades desse filme e o quanto ele foi impactante também pra mim quando eu era moleque e assistia ele pela primeira vez e você fica estupefato pelo jeito com que o cara dirige, pela música, pela violência, sabe, o cara dá um tiro na boca do outro, sabe, isso é um negócio que falta hoje em dia, sabe, hoje parece que é gratuito, mas naquela época não era, era a primeira vez que estava sendo feito e é essa a primeira vez que sempre é a mais impactante. Planeta dos Macacos Um clássico da ficção científica, teve um orçamento que não era lá essas coisas, mas a história dele, o roteiro, a forma com que ele conduz a história do Taylor, que é o comandante de uma missão espacial que está viajando pelo espaço pra explorar novos lugares e acaba caindo num planeta, um planeta onde os seres humanos são tratados como bicho e os macacos, gorilas, chimpanzés e orangotangos são a classe dominante. É um filme que é basicamente político, ao mesmo tempo em que bota religião e ciência uma contra a outra. E fora o final que é de explodir cabeça também, cara, 1968, os caça fantasmas, rapaz, como eu amo esse filme. É um filme também da minha infância, apesar dele ser um pouquinho sinistro, em alguns momentos, assim, de dar um sustinho aqui e ali. Era um dos filmes que eu adorava assistir, Sessão da Tarde, comendo pipoca, me divertindo com as aventuras de quatro caçadores de fantasmas em Nova York, Monstro de Marshmello, Zoo, Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Hems, Sigourney Weaver, Rick Moranis. É tudo tão bem azeitadinho ali, fora a música, que é sensacional. Rambo 2, A Missão. Quando eu era moleque, eu era muito fã do Rambo, cara, por mais bizarro que isso possa parecer, eu tinha um pôster, esse aqui que tá aparecendo, eu tinha esse pôster no meu quarto, e isso não fazia de mim um viadinho. Meu pai não achava que eu tinha tendências homossexuais por causa disso, porque era comum. Silvestre Stallone junto com Arnold Schwarzenegger eram os dois maiores astros de filmes de ação. E o Rambo 2 foi o primeiro filme da série do Rambo que eu assisti e já foi aquele impacto, sabe, o exército de um homem só indo resgatar ex-combatentes no Vietnã e sendo traído no meio do caminho e usando flecha, explodindo todo mundo. Olha, é um filme de ação daqueles que eu fico empolgado até hoje com a cena dele no microfone falando que vai pegar o cara que traiu ele e ele levanta dando porrada em todo mundo e sobe a música. excelente esse filme. Já quero ver de novo, olha aí. Os Salting Bancos Trapalhões Não podia faltar um filme dos Trapalhões na lista e aí eu tinha que colocar o melhor filme dos Trapalhões de todos os tempos, né? Eu era muito fã dos Trapalhões não só na televisão como no cinema e ia a todos os filmes assistir eles adorava aquela trupe morria de rico as palhaçadas deles e Os Salting Bancos Trapalhões é um bom filme até hoje. É um filme que tem uma excelente trilha sonora piadas boas que rendem até hoje uma história legal que é baseada no conto dos Salting Bancos uma obra-prima do cinema nacional. Olha só, esqueci de falar esse número aqui essa posição por isso que eu tô com outra roupa aqui outro dia outro cabelo tô de outra barba enfim curtindo a vida doidado o filme da minha infância quanta merda eu já fiz por causa desse filme de querer matar a aula e enfim tudo que é errado não faça isso você jovem que tá vendo esse vídeo não faça mas assista curtindo a vida doidada porque é um baita filme divertido assista dublado não existe outra versão é a versão dublada Ferris Bueller Forever Save Ferris agora que a porca começa a torcer o rabo começa a ficar mais difícil Um Corpo Que Cai Alfred Hitchcock no auge do seu talento fazendo um filme de mistério sobre um cara que tem vertigem acaba se apaixonando por uma pessoa que em teoria está morta e aí como é que resolve isso? é um filme que você te prende até o final apesar de ter uma história que não é simples ela é intricada e ele tem vários momentos psicodélicos no filme até um show de direção trilha sonora do Bernard Herrmann tá tudo lá cara Três Homens em Conflito ou The Good The Bad and The Ugger o bom, o mal e o feio Faroeste do Sérgio Leone trilha do Ennio Morricone Clint Eastwood Eli Wallach Lee Van Cleef cenas icônicas que ficaram e marcam até hoje o Faroeste e são referência para todo o filme de Faroeste a trilha sonora do Ennio Morricone clássica cenas divertidas ao mesmo tempo emocionantes a cena do Willa Wallach correndo no meio do cemitério com a música tocando no fundo é simplesmente de arrepiar não tem como não ter esse filme nessa lista O Iluminado Stanley Kubrick fazendo cinema como ele sabe fazer o filme é bizarro acho que é isso que a gente pode falar desse filme ele é bizarro ele tem tanta mensagem subliminar e tanto contexto que se você for analisar você tem que ficar sei lá uns 4 anos só analisando os subtextos e subcontextos que esse filme pode vir a ter porque o Stanley Kubrick não confirmou nada sobre isso fora que tem o Jack Nicholson cenas icônicas como Here's Johnny eu não posso até hoje passar num corredor de hotel que me dá arrepio eu preciso correr logo e chegar no meu quarto porque se eu ficar muito tempo parado eu vejo as duas menininhas de azul diz lacinho na cabeça e corre Bruno que lá vem o bicho tá vindo e cara o hotel é sempre um trauma quando eu estou num hotel porque eu acho que vai abrir a porta do elevador e vai cair uma tonelada de sangue na minha cabeça mais um filme de terror na lista talvez o maior filme de terror de todos os tempos O Exorcista o que falar do Exorcista é um filme que dá medo até hoje é um filme que é terror de verdade não é um filme de susto que vocês estão acostumados hoje é um filme de terror mesmo não é só psicológico mas ele é físico também mas ele é aterrorizante a ideia da sua filha estar possuída pelo demônio já tentaram fazer isso diversas vezes ao longo de todos esses anos mas nenhum deles consegue chegar ao pé do Exorcista o impacto que esse filme teve na época gerando várias lendas de coisas da produção o jeito com que William Friedkin usou da sua persuasão para aterrorizar os seus atores principalmente para torturar praticamente a menina que fazia Reagan se você conhece os bastidores desse filme você fica impressionado realmente com a dedicação que foi colocada a posta nesse filme fora que te dá arrepio até hoje e a gente fica sem palavras não podia faltar Superman o filme eu sou muito fã do super-homem personagem que eu amo desde sempre para mim é o maior herói de todos muitas pessoas reclamam que ele é invencível demais e com isso as histórias não são tão boas eu não me importo com isso sabe eu acho que ele é o ideal do herói do super-herói aquele que é o altruísta que ele está lá para defender a todo e a todos e esse filme ele é tão importante para mim minha mãe foi assistir esse filme quando ela estava grávida de mim e eu não sei pode ser besteira isso que eu estou falando mas eu acho que isso já me contaminou para gostar do super-homem e desde pequeno meu pai me mostrava esse filme e é o filme de herói da minha infância eu simplesmente amo esse filme de paixão eu acho que tudo nele é corretinho primeiro filme de super-herói assim que realmente impactou na sociedade as pessoas falaram poxa é possível fazer um filme de super-herói sem ficar ridículo demais dirigido pelo Richard Donner o cara encontrou o Superman perfeito de todos os tempos foi o Christopher Reeves que depois do filme acabou sofrendo um acidente e virou um super-homem da vida real se provando que você não pode desistir na sua vida mesmo que te aconteça algo terrível você tem que continuar seguindo em frente e fazendo aquilo que você veio para fazer nessa terra fora que a trilha sonora do John Williams todo mundo sabe que eu sou puta paga do John Williams e é um dos clássicos de todos os tempos e com certeza ditou e dita eu acho até hoje o que os filmes de herói querem ser não desgruda da ele é isso essa foi a segunda parte da minha lista de 60 melhores filmes da minha vida se você gostou você vai dar joinha você vai se inscrever no canal você vai clicar na sinetinha para receber as notificações e você vai compartilhar esse vídeo com seus amigos comenta aí embaixo quais são os seus 60 filmes do coração e não esqueça se você puder seja nosso patrão seja nosso padrinho só entrar aí no link do post na descrição que você consegue ajudar a gente com dólar com real com mais para a gente continuar mantendo a produção de vídeos aqui para o canal também na descrição aqui embaixo tem vários desses filmes que eu falei como programa de podcast tanto lá no jurassicast que a gente tinha antes quanto no que é isso assim então todos os filmes que eu falei estão aqui nessa parte do vídeo vão ter o programa aqui embaixo que a gente já falou de vários iluminados superman vários deles estão aqui embaixo você bota no seu celular e vai escutar no metrô no trânsito correndo fazendo exercício lavando louça beleza semana que vem a gente se vê com os últimos 20 quem será o top 1 até a próxima